Tô de volta pro bailão, é só um Chega no Moçá Eu esses dias me engatei com a nega véia De um demonstrar pouco de detalhe parecida De vento e copa e o relacionamento Até parecia que era amor da minha vida No começo até que era bem bom No sofá do torção, a dona reviria Faldar-lhe um pouco, a coisa já foi mudando Tava sempre reclamando, TPM todo dia Já deu saudade de escutar uma gaitaneia Me deu um tio na ideia pra chacoalhar o aleirão Eu tô achando que esse lance é só paixão Me desculpe, nega véia Tô de volta pro bailão, eu tô, eu tô Tô de volta pro bailão, eu tô Tô de volta pro bailão, eu tô Tô de volta pro bailão, me desculpe, nega véia Tô de volta pro bailão Tô de volta pro bailão, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu recebi a mingateca, nega véia Juntemos que a coisa e tal é parecida Deve ter empopa e o relacionamento Até parecia que era o amor da minha vida No começo até que era bem bom No sofá, no colchão, a dona reviria Mas vale um pouco, a coisa já foi mudando Tava sempre reclamando, TPM todo dia Já dou saudade de escutar uma gaita véia Me deu de uma ideia pra chacalhar o maneirão Eu tô achando já que o lance é só paixão Me desculpe, nega véia Tô de volta pro bailão, eu tô Eu tô, eu tô, tô de volta pro bailão Me desculpe, nega véia Tô de volta pro bailão... Eu tô, eu tô, tô de volta pro bailão Me desculpe, nega velha Eu tô, eu tô, tô de volta pro bailão Eu tô, eu tô, tô de volta pro bailão Me desculpe, nega velha Tô de volta pro bailão Chacoalha, chacoalha, chacoalha Balacarço, chega logo Chacoalha, chacoalha, chacoalha Tô de volta pro bailão Obrigado! Bom demais, gente! Deus abençoe, Manoel! Deus abençoe!